Música Conheça agora o Laboratório de Performance em Ambiente Simulado da Universidade Federal de Santa Maria. Ele é o único da América Latina com tecnologia capaz de simular treinamentos em diferentes condições. A Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, abriga uma estrutura de última geração que, a partir de agora, abrirá uma série de possibilidades para os atletas brasileiros. É aqui, no Centro de Educação Física e Desportos da UFSM, que foi construído, por meio de um convênio entre o Ministério do Esporte e a Universidade, o Laboratório de Performance em Ambiente Simulado. Trata-se de um centro de pesquisa e treinamento sem precedentes no Brasil. Com equipamentos importados, a UFSM ergueu e equipou uma ampla Câmara Especial. Nela, os atletas podem treinar em um ambiente no qual os parâmetros de temperatura, umidade e altitude são controlados para simular diversos tipos de condições. A Câmara funciona de menos 40 até mais 50, então é uma faixa muito ampla. E a Câmara permite simular de 14% a 90% a umidade relativa do ar. A variação da altitude que a Câmara consegue simular é do nível do mar até 9 mil metros. Potentes máquinas são responsáveis por gerar as variações climáticas que os atletas encontrarão dentro da Câmara. Oito mecanismos como esse injetam ar para dentro da Câmara, cujos níveis de oxigênio são controlados por computador. Quanto menor o nível de oxigênio, maior será a sensação de altitude, que pode ser simulada em alturas superiores aos 8.848 metros do Everest, a maior montanha do mundo. Esses oito mecanismos também controlam o nível de umidade dentro da Câmara. Doze potentes ventiladores são responsáveis por espalhar o ar e, assim, criar um ambiente uniforme em todo o interior da Câmara. Por último, dois mecanismos, dotados de várias serpentinas, aquecem ou resfriam a Câmara. Espera aí que eu consiga atingir os meus objetivos, que é treinar e me habituar com a altura. Na UFSM, os atletas são submetidos durante os treinos a constantes monitoramentos sanguíneos. Assim, auxiliados por todas essas inovações tecnológicas, os atletas da Confederação Brasileira de Ciclismo encontraram em Santa Maria condições perfeitas de treinamento para a aclimatação em altitude. O melhor resultado a gente vai conseguir trabalhando na Câmara, em níveis de altitude elevadas e também voltado para a estrada, que é o nosso objetivo. Acompanhando os primeiros resultados dos nossos atletas, nós verificamos que todos os parâmetros fisiológicos, eles são muito equiparáveis aos resultados que nós obtivemos em altitude real, em montanha. Então, nós temos esse grau de recriar esse ambiente e acho que isso é fundamental, tanto para a preparação dos nossos atletas, como também para a aclimatação em diferentes situações, incluindo o Rio 2016. O convênio com o Ministério do Esporte permitiu também a compra de uma esteira de alta performance, um equipamento igualmente inédito no Brasil. Essa esteira tem a capacidade de realizar as acelerações que a gente desejar. A esteira apresenta velocidades muito altas, neste nosso caso, até 70 km por hora. A esteira permite ainda que se simule, se programe o trajeto de competição, com subidas, descidas. Com essa esteira nós podemos testar cadeirantes, ciclistas e todas as modalidades de corrida. O Brasil ganha agora mais um importante centro de preparação que equipara o país em termos de tecnologia esportiva a algumas das principais potências do mundo. Legenda Adriana Zanotto